Olá, meus amores! Tudo bem? Gente, no vídeo de hoje, trouxe pra vocês 5 dicas de como organizar um chá de fralda pra que dê, ó, tudo certo. Eu vejo muita gente dizendo que não deu certo, que teve prejuízo, que gastou demais e ganhou pouca fralda, né? Então, eu trouxe algumas dicas do que eu usei no meu chá de fralda e deram super certo. A primeira dica, gente, que eu tenho pra dar pra vocês, me julguem, mas deu muito certo comigo, é a data do seu evento. Escolha uma data no início do mês, pelo menos depois do quinto dia útil, se é que vocês estão me entendendo. No início do mês é o melhor período pra você fazer o seu evento porque as pessoas acabaram de receber... O que que acontece, gente? Geralmente, no fim do meado pro fim do mês, as pessoas estão com o cartão lotado, as pessoas não pagaram o cartão ainda porque elas só pagam no início do mês, as pessoas já pagaram tudo que tiveram que pagar. Então, no início do mês, as pessoas acabaram de receber, tem mais condições, né? Já estão avisadas, então vai aqui uma dica extra. Convide com antecedência. O meu chá de fralda foi no domingo, foi dia 7 de maio. Então, foi no domingo. Então, é um dia que a maioria das pessoas não trabalham. Foi início de mês. E, exemplo, como foi dia 7, eu não vou convidar dia 1º, eu não vou convidar no início do mês. Eu vou convidar antes, antes de acabar o mês anterior. Pra que as pessoas já se programem pra aquele evento, pra poder comprar a fralda, pra poder te dar. Então, não convide muito acima da hora, não faça muito final de mês, porque não dá muito certo. A outra dica extra que eu tenho pra dar pra vocês é lembrar. Convidou no mês passado, pelo menos 15 dias antes de fechar o mês. No início do mês, lembra novamente, porque tem gente que esquece. No meu mesmo, eu vou usar sempre o meu como um exemplo. No meu, teve pessoas que disseram, ah, quando for chegar próximo, você me lembra. Então, independente das pessoas pedirem ou não, quando chegou próximo, na semana do chá de fralda, eu mandei uma mensagem, eu liguei novamente, pra poder lembrar a pessoa, porque às vezes as pessoas esquecem, né? As pessoas têm tanto compromisso, que às vezes não vão realmente lembrar. Então, um lembrete não faz mal, né? Segunda dica, gente, é a marca da fralda no convite. Você não vai exigir, tá? Você vai colocar sugestão. Eu vou colocar aqui embaixo meu convite. Eu até tenho meu convite aqui, mas eu não vou achar agora. Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês o convite que eu fiz com sugestão. Então, você não vai obrigar a pessoa, você não tá obrigando a ninguém levar aquela marca. Apesar de que eu ganhei de várias marcas. Eu ganhei Lupin, eu ganhei Sapeca, eu ganhei Chutita, eu ganhei Pompom. Algumas dessas marcas não são conhecidas como a Lupin mesmo, mas é uma marca muito boa, que eu ganhei até no tamanho P, eu já usei e eu gostei. Mas, como a gente bota sempre as melhores, eu botei assim, sugestão. Pedi lá, sugestão. Pampers, creme, a turma da Mônica e Johnson. Gente, 98% das fraldas que eu ganhei foram essas marcas. Então, vale a pena, não é... Eu percebi que não é nada demais, não é vergonha, né? É colocar a sugestão de fralda no convite. Eu coloquei e deu certo. A maioria das fraldas que eu ganhei foram essas marcas. Se você está gostando dessa dica, gente, não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, tá bom? Vamos continuar, porque tenho mais três dicas que são infalidas. Terceira dica, gente, é convidar bastante gente. Meu chá de fralda deu muita gente, mas muita gente não foi. Então, eu posso até fazer outro vídeo pra vocês depois, falam sobre isso. Eu aprendi que a gente tem que convidar bastante gente se a gente quer ganhar alguma coisa. Exemplo, meu foco era ganhar fraldas. Então, eu tinha que fazer uma festa que eu ganhasse bastante fraldas. Só que nem todo mundo que você convida vai. Então, você tem que convidar bastante gente pra que, por exemplo, você convida 100 e espera nos 50. Eu convidei 250 pessoas e foram 200 pessoas. Então, convidar bastante gente é o que há, porque nem todo mundo vai. Então, muita gente diz que teve prejuízo, que pouca gente foi, porque convidou pouca gente. Então, o máximo que você puder convidar, vão. O máximo que você puder convidar, combinem. Porque é muito relativo, sabe? No meu chá de fralda mesmo, apesar de eu ter convidado no início do mês, né? Junto àquilo que eu falei, eu convidei num dia que era Bavi. O jogo de Bavi. E muita gente não foi porque era jogo, porque foi pro jogo. Simplesmente, ah, não fui. Ou então, ah, não vou porque eu vou pro jogo. Mas, muitas pessoas, as pessoas que realmente consideram, simplesmente foram, levaram a fralda e foram embora. Sim. Velho, teve pessoas que fez isso. Fui lá, levou a fralda, ficou um pouquinho... Teve pessoas que nem comeu, nem bebeu. E eu nem gosto disso. Poxa, a pessoa veio, não comeu, nem bebeu, velho. Leva alguma coisa. Até fiz pra que tinha algum povo levar. E dizia, não, eu já vou porque eu ia tiver pro jogo. Então, isso me... Eu dei muito valor a isso. Teve pessoas que não foram, mas que mandaram levar. Olha, não sei quem não pôde vir e mandou aqui a fralda. Então, gente... Apesar de ter marcado um dia de domingo, muita gente não foi porque era de um jogo. Foi aqui, né? Outras pessoas foram... Exemplos, né? Outras pessoas foram pro chá. Quando deu hora do jogo, foi assistir o jogo e depois voltaram. Então, vai de consideração. Então, convide bastante gente pra poder você ter bastante fralda, bater um retorno legal. A quarta dica, gente, é... Faça você mesmo. É você botar realmente a mão na massa. Muitas coisas você mesma pode fazer. Você pode pedir a sua mãe, a sua prima, a sua irmã, a quem possa te ajudar. Você simplesmente está sozinha. Mas tem coisas que você pode fazer. Eu vou colocar aqui algumas fotos de coisas que eu mesma fiz. Essa colherinha que está passando aqui agora, está vendo que está com... Que está com... Com florzinha. Eu mesma fiz. Na verdade, eu tinha essas florzinhas em casa. Que são de borrachado. Comprei a colher, que é baratinho. Acho que foi cinco e pouco. Treze e pouco. Acho que foi treze e pouco. Um pacote com cem colheres. Colei as florzinhas. E ficou isso aí. Se você for comprar com essas colheres já prontas, vai ficar bem mais caro. O convite, eu também... Eu que fiz pelo computador. Eu coloquei aqui embaixo. Se vocês... Não sei se vai dar para enxergar, mas vamos lá. Eu botei aqui embaixo o... A sugestão. As fraldas. O tamanho que a pessoa deveria levar para... As pessoas... Porque também... A alma de Caístra. Tamanho da fralda no convite. Porque às vezes as pessoas levam tudo... Digamos que você convite 100 pessoas. 80 pessoas levam fralda M. 20 pessoas levam P. E você não recebe G. Então, o convite... O tamanho da fralda no convite também... Na minha opinião, é muito importante. E para mim também deu certo. Eu coloquei aqui o tamanho. Depois de colher eu preenchi o tamanho PNG. E fui entregando as pessoas para poder não ganhar fraldas, né? Tudo do mesmo tamanho. Dois tamanhos só. Então, gente. O convite foi eu que fiz. Os doces. Bem que minha mãe... Se bem que minha mãe recomendou algumas. Minha mãe recomendou com uma amiga dela. Então, saiu bem em conta. Ela não gastou muito. Mas a maioria dos doces, eu que fiz. Então, vai sair bem mais barato eu fazer. É mais cansativo? É. Mas, pensando no bolso... É mesmo bem mais barato eu comprar um material. Comprar leite condensado. Comprar um chocolate. Comprar as coisas e fazer. Do que eu pagar. Eu comprar o centro. 50 unidades. Vai sair bem mais caro do que eu. Se está para fazer. E também a comida. A comida também foi eu que fiz. Eu vou fazer um... Eu vou fazer um vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre gastos no chá de fralda. O que você pode fazer para reduzir o chá de fralda. Reduzir o gasto. O que eu gastei, né? Qual foi o meu planejamento. Para poder ajudar algumas pessoas. Porque eu... Gente, com mais ouço... Eu vou falar de novo. Com mais ouço dizer que as pessoas não tiveram retorno. Não deu certo. Que não ganhou fralda o suficiente. Gastou muito e não teve retorno. Então, vou falar no próximo vídeo. Qual foi o planejamento que eu tive para poder gastar. Menos, né? Não gastei pouco. Mas eu gastei menos do que eu gastaria. E tive um retorno legal. Então, os doces e a comida, né? A comida eu também fiz. Eu fiz aqui em casa. Eu pedi para minha prima me ajudar. Ela veio, me ajudou. Hoje fez. Tudo direitinho. Deu tudo. All right. Gente, a quinta e última dica. É agradecer a presença dos seus convidados. Sim. Porque eles... Gente, eu fui uma vez no... Foi no anterior que eu estava. Eu estava na Americanas. E uma mulher passou e falou assim. Ela tinha umas fraldas, né? Ela pegou e falou assim. Gente, vai quem quer. Mas me deu vontade de dizer. Mas, senhora, você tem a opção de não ir. Né? Mas... Com a educação que eu tenho. Não cabe não dizer nada. Mas ela tinha a opção de não ir. E não ficar falando que as pessoas se engravidam. E elas... E... Como é? Ganhar fraldas. E não assustar os outros. Isso não existe, gente. Vai quem quer. Então... Você está fazendo uma festa. Para celebrar, né? Sua gravidez. Gente, se fosse isso. Não existiria chá de fralda. Não existiria chá de casa nova. Porque as pessoas casam. E fazem chá de casa nova. Até para poder... Guiar presente para casa. Chá de lingerie. Chá de tantas coisas que existem. Chá de bebê. Se fosse assim. Como ela pensa, né? Não existe. Mas a pessoa tirou um dia. Para poder te prestigiar. Foi lá. Levou sua fralda. Teve gente... Como eu já falei. Tem gente que não vai puxar de fralda. Mas leva depois. Vai no carro da pessoa. Leva. Olha. Pude ir. Mas trouxe sua fralda. Sabe? Tem pessoas que realmente consideram... Um anfitrião. Estão falando sobre você. Tem pessoas que realmente te consideram. E vai para o seu chá de fralda. Vai para o seu evento. Então, eu acho que... Assim como você teve tempo de mandar convite. Você tem que tirar o tempinho para poder agradecer a presença da pessoa. Presença. Por ter ido lá. Né? Então, eu fiz isso. Eu sempre faço isso nos meus eventos. Minha farmatura eu fiz isso. No chá de fralda eu fiz isso. Para agradecer a pessoa por ter ido. Por ter levado a fralda. Isso é muito importante. Então, gente. É isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha contribuído alguma coisa para vocês. Ajudado de alguma forma a vocês. Qualquer dúvidas. Comentários aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. De curtir. E se for o caso. Compartilhar também. Que outras pessoas também podem... Ser ajudadas com esse vídeo. Obrigada por ter assistido, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.